Salve Nação Tricolor! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu quero estar falando um pouquinho sobre os relacionados para o jogo do Grêmio de amanhã contra o Caxias, às 16 horas na Arena. E falar um pouquinho sobre o desfalque e sobre a surpresa que nós temos aí nessa lista. E eu quero deixar também uma dica bacana também de um apoiador do canal aqui, que é o curso YouTube Money, para quem quiser aprender a divulgar mais a sua empresa, quem tiver sua empresa e quem não tiver também, quiser aprender a trabalhar com o YouTube, do zero e escalar os ganhos aí através do YouTube, que é uma baita ferramenta. Eu já tenho esse curso, estou aprendendo bastante, estou botando em prática. Então, se você tiver interesse, tem um link aqui na descrição, é só clicar ali e se informar. Então, é isso aí, gente. Eu vou estar botando na tela aqui os relacionados para o jogo de amanhã. O goleiro é o goleiro. Ricardinho, Juan, Thiago Santos e Vanderson. Então, são esses os relacionados. Eu acredito que o Grêmio não deve fugir muito da escalação que teve no último jogo, que vem repetindo até o Thiago Nunes. A gente tem que elogiar por essa conduta que ele está tendo aí de manter uma sequência de jogos com o mesmo time, dar sequência para o time. E é só assim que o time vai se encaixar. É óbvio que alguns jogadores têm que poupar. Até o Jeromel já vem jogando, se não me engano, o terceiro jogo seguido. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que dar uma poupada. Tudo bem que são jogos decisivos agora, mas o Jeromel, pela idade, é um jogador que a gente entende até se tiver que poupar. Porque uma lesão aí pode afastar ele por muito tempo e a gente perder esse jogador como já aconteceu outras vezes. O risco de lesão dele é muito alto. E as surpresas nessa lista, na minha opinião, que o Matheus Henrique sentiu uma lesão, foi poupado, desconforto muscular. E para esse próximo jogo agora, contra o Caxias, já está relacionado, está nessa lista. Para mim foi uma surpresa. E também o Luiz Fernando, que saiu daquele último jogo sentindo a coxa. Não sabíamos se era uma lesão. Parecia ser uma lesão muscular. E eu até nem contava com ele para esse jogo. A gente tem que ressaltar que ele fez boas partidas, entrou bem no outro jogo. E nesse último ele foi bem também. Então essas são as surpresas. Até por suspeita de lesão ali do Luiz Fernando, mas acredito que não tenha sentido, não tenha sido grave. E por isso ele está relacionado de novo para esse próximo jogo. Mas também acredito que ele não saia jogando. Para não forçar muito, provavelmente jogue o Léo Pereira ali na direita. Até pela vantagem que o Grêmio está tendo aí. Ganhou lá. Então acho que não tem necessidade de forçar. E talvez arrumar uma lesão aí. Então acredito que jogue o Léo Pereira. Temos o Pedro Lucas aí de novo relacionado. Que até inclusive entrou no último jogo. E estava fazendo um trabalho de reforço muscular para ganhar mais massa. E agora está sendo relacionado de novo. Está entrando nas relações dos jogos. E está sendo aproveitado também. Sobre os desfalques. Temos o Pinares ainda que está se recuperando da lesão. E ainda não tem a previsão de volta. Esperamos que consiga voltar no próximo jogo da Sul-Americana. E o Kahneman também. Que é um caso que a gente não sabe explicar. O Grêmio tem que se pronunciar o acho sobre esse jogador. Até em breve eu quero gravar um material sobre isso. E quero fazer um levantamento de jogos aí. Para a gente poder trocar ideia aqui. Falar um pouquinho sobre o Kahneman. Porque ele tem jogado muito pouco pelo Grêmio. E não é de agora. Ele entra num jogo e fica 10 fora. Não está conseguindo ter sequência. Acho que a melhor coisa a fazer é a direção se pronunciar. O que está acontecendo com o Kahneman. Porque não é normal isso aí. Um jogador que não é velho. Ele fez 30 anos agora. Então é isso. O Grêmio não deve fugir muito do que vinha sendo escalado aí pelo Thiago Nunes. Como eu falei. A gente tem que comemorar. Por ele estar dando sequência para os jogadores. Um time. Repetindo o time bastante. Então acho que isso vai ajudar bastante a encaixar o esquema de jogo que ele quer fazer. Então vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se não é inscrito no canal. Te inscreve no canal. Dá essa força aí. Dá o like. Comenta aí para ajudar a fortalecer o canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.